E aos 71 anos, o ex-vereador de São Bernardo do Campo, Wagner Lino, morreu na noite de ontem, vítima de câncer nos rins. Lino começou sua militância nos anos 60, no movimento estudantil de Santos, combatendo a ditadura militar. Nos sindicatos metalúrgicos do ABC, Lino foi fundamental no período mais difícil das greves. Música Wagner Lino participou de comissões de fábrica e do comando de greve do ABC. Em 1980, quando Lula e outros dirigentes do sindicato foram presos, integrou o comando que liderou a greve por mais de 24 dias. Na ocasião, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que proibia e combatia a organização dos trabalhadores, junto com Lula e demais companheiros. Mas nunca desistiu da luta. Essa dialética, essa relação entre reforma e revolução, só pode ser entendida como o primeiro movimento de reformas é para fortalecer os trabalhadores, organizar o direito dos trabalhadores, é claro, dar um melhor nível de vida para a população, mas politizando para que, a caminhada para frente, as pessoas entendam que é preciso mudar as estruturas desse país. Não podemos ter ilusão que a classe dominante vá fazer alguma coisa junto com a classe trabalhadora. Por isso, a luta pelas reformas tem que estar ligada com uma estratégia de revolução. Na política, foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores em São Bernardo em 1982, obtendo a reeleição em 1988 e 1992. De 1994 a 2002, exerceu o mandato de deputado estadual. Foi novamente eleito em 2004 e reeleito em 2008 vereador. Foi subprefeito do Riacho Grande na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho, do PT. Sempre presente, de forma muito determinada, na luta por democracia, luta por utopia, por sonho. Se alguém pode, ao participar, ao ter amizade, ter gozado da amizade do Wagner Lino, é dar continuidade à necessidade de indignação, indignar com qualquer injustiça que você possa enxergar. Se nós não tivermos uma estratégia ligada com a revolução, com uma dinâmica que nós, organizando os trabalhadores, nós possamos chegar a mudar essas estruturas, nós nunca sairemos do lugar. Obrigado. 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 Obrigado.